Ó, já já eu vou falar pra você de grandes ofertas aqui do showroom de semi-novos da Toyota Supar aqui na Marachal Floriano com o Fabrício. Mas antes de tudo, o recado é pra quem já tem um carro, né, Fabrício? Se está querendo vendê-lo, você aceita a consignação, não é isso? Quer vender seu carro nacional importado acima de 2010 com baixa quilometragem? Traga aqui que eu garanto a venda pra você. Muito bom, ó, a venda direto aqui com a concessionária, viu? Eu vou te falar de ofertas aqui como Kia Soul. Esse aqui é o 2010, carro de único dono com baixa quilometragem. Esse é o top de linha, tá, pessoal? Esse é automático, rodas aro 18, de R$ 51,900 por apenas R$ 49 mil pra você, só essa semana. Muito bom, que bacana. Vê se tem essa Megane Grand Tour 2011, mas fala da Meriva, Fabrício, pra mim é uma R$ 2.000 e... Meriva Expression, esse carro é 2010, carro também de único dono. Esse carro de R$ 34,900 por R$ 32 mil pra você essa semana. Que bacana. Ó, atrás tem Vectra GT, tem Cerato, tem 307, um estoque lindo pra você, cliente de uma altura aqui na Toyota Supar. Marachal Floriano, o Peixoto? R$ 5.100. E o telefone daqui, qual é a Fabrício? R$ 3017-1106. Aceitam consignação, hein, Toyota Supar, vem pra cá.